Fala pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Vamos lá para mais um vídeo explicativo de como antecipar o saque da terceira parcela na qual tem muita gente que vai receber muito tempo depois igual quem é de dezembro vai conseguir sacar presencialmente só em setembro e depois eu também vou colocar o calendário e tudo mais para vocês se tiver alguma dúvida pode fazer a pergunta no meu YouTube que eu vou estar gravando esse vídeo para o Facebook, para o YouTube então vai lá no meu YouTube que é Victor Pecoraro Vieira vou deixar nas descrições, você que ficar com dúvida eu vou responder para vocês beleza? Então vamos lá um monte de gente perguntando, muita dúvida, então vamos lá esse que eu vou ensinar para vocês é pelo PagBank você consegue, vou deixar também o link para vocês acessarem diretamente e conseguir sacar o valor beleza? De forma rápida e fácil, não tem nenhum mistério certo? Então vamos lá, deixa eu te mostrar aqui para vocês eu vou lá no PagBank, né? Cadê o PagBank aqui? Aqui, eu vou lá no PagBank certo? Eu vou lá aqui no PagBank e agora o que a gente vai fazer? a gente vai em adicionar dinheiro, né? olha lá, transfira o auxílio emergencial para sua conta PagBank entendi e aí o que você vai fazer? é bem fácil você vai gerar um boleto certo? e aí o máximo, pessoal, é de 600 reais então você vai colocar 600 reais certo? você pode fazer isso duas vezes quem é de 1.200 faz duas vezes esse procedimento coloca continuar vai estar lá, concluir e aí você copia esse código está vendo? copiar clica em copiar copiei o código agora o que eu vou fazer? eu vou lá para o meu banco que é o Caixa Tem no Caixa Tem, olha lá, já aparece o código de barras se você clicar em pagar você vai fazer todo o procedimento só que eu aqui não tenho nenhum valor, né? serviço de manutenção retorno de manutenção mas aí você vai prosseguir conforme eles forem pedindo vai pedir a 100 e tudo mais você confirma entendeu? não tem muito mistério é bem fácil e bem simples tá bom? se ficou alguma dúvida não entendeu fala comigo que eu tento ajudar vocês mais uma vez valeu? obrigado um forte abraço a todos e até a próxima se Deus quiser